Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente. As produções literárias A Mão do Poeta, de Ana Liz, formada em Letras e Natural de Santa Luzia, no Maranhão, e a poesia-lenda da poeta, advogada e especialista em língua portuguesa Iris Mendes, foram destaque no 14º Sarau, Na Pele da Palavra, em Caxias. Trazendo a mesma saudade, trazendo a mesma tristeza e mais frutas à minha face. As homenageadas falam sobre a honraria e o reconhecimento recebidos. Para mim é uma honra, eu escrevo desde a adolescência e eu não me considerava poeta, mas alguém que aprendeu a escrever. E no peito? Qual é o poeta que não sonha de estar na terra de Gonçalves Dias? Um das maiores referências da literatura maranhense. Então, para mim, é uma grata satisfação, é uma honra, é um privilégio. Nem me sinto tão merecedora dessa homenagem, mas me sinto feliz de poder compartilhar a minha poesia com as outras pessoas. O evento sempre presta uma homenagem a poetas e escritores de Caxias, da região e até de outros estados. Um encontro regado à música e, claro, muita poesia. Então, o encontro, ele nos permite ouvir e isso nos promove um crescimento. Um crescimento para nós, individual, ele estica as redes, então traz todo um crescimento também para a cidade. Encontro de poetas, intelectuais, professores, alunos, pessoas comuns, mas todos amantes das letras. A cultura, a poesia, é sempre uma fênix, né? Renasce nas cinzas. E o que a gente pede é que os empresários, os amantes da nossa cultura, da nossa poesia, vamos ajudar, vamos cooperar, não vamos deixar morrer. Renasce nas cinzas.